Um homem foi preso depois de agredir brutalmente o enteado, um menino de apenas 4 anos de idade, na região central de São Paulo. Esse garotinho levou socos e acredite, até mordida no rosto. A gente vai ver agora na reportagem. No rosto da criança ficaram as marcas da violência e da covardia. Os hematomas na bochecha e na boca são das agressões cometidas por quem deveria dar amor e proteção. Em contato com a criança nós vimos ele bem debilitado, ele estava bem assustado e chorando bastante. O padrasto foi preso em flagrante pelo espancamento. Ele, que já tem 8 passagens pela polícia, confessou ter feito uso de drogas e bebida alcoólica. No momento da prisão, o homem de 25 anos ainda tentou bater nos policiais. No momento que nós fomos algemar o mesmo, ele veio para cima da equipe e tivemos que fazer uso da força. A criança passou por exame de corpo de delito e foi entregue à mãe, que logo depois foi abrigada na casa da mulher brasileira, onde recebeu medida protetiva contra o companheiro. O caso foi registrado como lesão corporal com agravante de violência doméstica, desacato e também ameaça. O homem ficou detido na primeira delegacia de defesa da mulher na região central de São Paulo.